fala aquilo mano nossa penúltima missão aqui com a sofia essa vez a gente só vai poder usar a pistola no caso a snub uma missão bem curtinha de dificuldade bem tranquila mas bem chato seguir as três estrelas eu vou explicar o porquê aqui tem duas variações de inimigos podem vir grubs e dos brutamontes podem vir grinders ou boomers a melhor opção é a variação que vem os grubs porque quando você elimina um grub ele dá mais pontuação do que um raptor e aqui como tem poucos inimigos isso vai fazer uma grande diferença tem uma torreta ali no centro eu não aconselho a colocar ela ali porque ela vai matar bastante inimigos só que sua pontuação vai ser muito baixa então provavelmente você não vai conseguir as três estrelas os trapalhões aqui eles realmente atrapalham bastante podem ver que eles vão meter um louco lá na frente vão pra cima dos inimigos e além de atrapalhar a nossa mira eles ainda acabam matando alguns inimigos que a gente poderia ter matado daqui né então isso também dá uma pontuação a menos pra gente então o que eu fiz foi basicamente mirar na cabeça deles tentar mirar na cabeça de todos pra tentar uma pontuação um pouco maior com a snub tentei executar alguns inimigos mas não dá não dava muito certo porque quando você tá com a pistola a única execução possível é aquela sequência de socos na cara que o seu personagem dá até até ela explodir com a cabeça muitas vezes eu passei dessa missão cara muitas vezes mas eu não conseguia as três estrelas chegava bem perto e não conseguia então eu deixei o último inimigo vocês vão ver que vão perceber que o último inimigo eu atirei bem 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 de leve nele até deixar ele rastejando pra poder conseguir finalizar ele com um soco na cara sem sem nenhum inimigo por perto pra poder me atacar enquanto enquanto eu executava ele e assim eu consegui as três estrelas no último inimigo ali na rapa na rapa mesmo uma missão bem curta com poucos inimigos e bem chatinha de conseguir as três estrelas mas essa estratégia deu certo beleza? ali na frente a gente vai encontrar a balestra né? outra arma do Gris Judgment uma arma muito legal muito eficaz aqui pra fazer uma estratégia acho que no modo horda funcionaria perfeito e é isso aí fica a dica aí falou? valeu e quilo out não não parece um brinquedinho não 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 E aí